Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Novembro, o mês mais lendário e inspirado pelo mundo gamer em 2020. E sim, jovens, eu não tô falando isso só por causa do lançamento dos novos consoles, tá? Como também o mês em que, se a sua carteira não chora, ela vai começar a chorar muito. O penúltimo mês de 2020 foi praticamente acumulado de jogos impressionantes que vão certamente te ocupar por muito tempo. Vem comigo, porque hoje a gente vai se deparar com os 10 melhores jogos que vão chegar no penúltimo mês de 2020. Bora lá então e se preparem, jovens, porque esse sim é um mês cheio de obras de arte. Logo de cara a gente já se depara com Call of Duty Black Ops Cold War. O próximo game da franquia vai nos lançar nas profundezas da batalha geopolítica da Guerra Fria no início dos anos 80. Além disso, em muitos momentos a gente vai ficar cara a cara com figuras históricas, enquanto seremos um soldado que precisa investigar um espião da KGB que acabou ali roubando documentos nucleares dos Estados Unidos. Além disso, galera, o Cold War vai continuar com um multiplayer incrível, com suporte ao Crossplay e Cross Gym também. Um dos maiores RPGs mais desafiadores do mundo está de volta. De volta de forma fenomenal, galera. Demon's Souls Remake retorna com gráficos incrivelmente fantásticos, jogado em terceira pessoa. Aqui a dificuldade insana ainda continua, só que dessa vez a gente vai poder escolher entre jogar com foco nos gráficos do jogo ou jogar com foco no desempenho, através de um modo chamado Fraturado. Demon's Souls Remake é totalmente exclusivo de PlayStation 5 e chega no dia 12 de novembro desse ano. Até que enfim chegou o grande momento da gente retomar Londres em Watch Dogs Legion, hein, galera? Diferente dos outros jogos da franquia, aqui você pode agora controlar praticamente qualquer pessoa que você vê na cidade. Cada um com as suas próprias habilidades. Esse mundo aberto repleto de missões traz uma Londres oprimida por um governo corrupto. O que cabe a nós é reunir uma resistência de grandes hackers e tomar o controle de Londres novamente. Watch Dogs Legion vai chegar no dia 10 de novembro para a atual e próxima geração de consoles. Eu sei que você pode não acreditar no que eu vou falar aqui agora, tá, galera? Mas desde o primeiro anúncio de gameplay de Valhalla, o jogo tem recebido melhorias inacreditáveis, tá? Assassin's Creed Valhalla nos leva nos confins nórdicos, que certamente iremos enfrentar os deuses mitológicos também. Além disso, aqui você também vai poder recrutar pessoas para que possa fortalecer o seu clã e aumentar ainda mais o seu acampamento. O jogo oferece um mundo aberto fantástico e extremamente bonito, que vai também chegar no dia 10 de novembro de 2020, para os atuais e próximos consoles a serem lançados. Eu sei que Need for Speed Bom é aquele que te oferece uma boa liberdade na customização e principalmente qualidade na jogabilidade, né, galera? E o Hot Pursuit Remastered não é um game para equipar carros na franquia, mas, mano, na moral, tá? Sem dúvidas foi um dos melhores jogos que eu já joguei, principalmente com seu nível excelente de jogabilidade e física dos carros. Need for Speed Hot Pursuit Remastered vai chegar no dia 6 de novembro para PC, Playstation 4 e Xbox One também, tá, pessoal? Onde certamente ele vai ter suporte de atualizações para jogar na nova geração de consoles. O novo poder nasce do antigo navio da pirâmide situado acima da fronteira congelada da Europa. Então, o Império Sombrio surge abaixo. Em Destiny 2 Beyond Light, a gente vai ter que reunir nossos guardiões e derrubar esse império a todo custo, mesmo que isso signifique servir a própria escuridão. Em Beyond Light, os jogadores vão explorar um novo destino, a lua congelada de Júpiter na Europa. Aqui, os nossos obstáculos não serão apenas inimigos, mas também condições climáticas adversas que vão dificultar esse caminho. O game chega no dia 10 de novembro de 2020, tanto para atuais consoles como também para os novos. Logo depois, temos um dos jogos mais impressionantes visuavelmente falando, hein, galera? Em Breath Memory Infinity, a gente vai jogar em primeira pessoa e vai controlar a personagem Shelly. Aqui, as conhecidas relíquias de mil anos foram encontradas contendo uma substância misteriosa nos seus núcleos. Essa substância é capaz de reviver os mortos. O problema é que muita gente quer usar isso para objetivos ruins, tá, galera? Então, nossa personagem é chamada para resolver tudo isso. Aqui também a gente vai ter não só armas como katanas e também de fogo, tá? Além de habilidades sobrenaturais. O jogo vai chegar exclusivamente no Xbox Series X e certamente até para Xbox One através do X-Cloud, além do PC. Novembro também é um mês de altas velocidades e muito barro, né, galera? E Dirt 5 vai ser o primeiro jogo que você pode jogar nos novos consoles. O game promete visuais impecáveis e climas dinâmicos que vão dificultar sua dirigibilidade no circuito. Além do mais, Dirt 5 vai rodar 4K e 120 frames. Eu, sinceramente, galera, não sou tão fã assim de jogos de corrida nesse estilo, tá? Mas com essas novas funções, eu quero muito poder jogar esse jogo e ver o que ele vai nos oferecer. A cidade de Nova York tem sido um caos frequente e Peter Parker sempre lutou para tentar manter o equilíbrio de tudo isso. Ele ainda continua com seus segredos sobre seu Homem-Aranha. Só que aqui, Miles Morales, o seu melhor amigo, também foi picado por uma aranha, agregando poderes do herói. Então, o que aconteceu? Nisso, Miles foi falar para o Peter que também revelou ser o Homem-Aranha. Depois dessa conversa, Peter decide entregar as responsabilidades da cidade nas mãos de Miles, que vai ter grandes obstáculos para enfrentar durante a sua jornada. Spider-Man Miles Morales chega no PlayStation 4 e PlayStation 5 no dia 12 de novembro de 2020. No mesmo dia de lançamento de Demon's Souls Remake. Logo depois, a gente tem uma história de um apocalipse que está prestes a acontecer e pode acabar dizimando a vida humana na Terra. Porém, também, existe uma ordem de cavaleiros considerados implacáveis que foram convocados para dar um jeito em tudo isso e acabar com esse apocalipse de uma vez por todas. Jogando em terceira pessoa, a gente vai ter acesso a armas lendárias, além de gráficos incríveis e cenários muito bonitos. Godfall é um jogo totalmente exclusivo para PlayStation 5 e PC e também chega no dia 12 de novembro. Bonificando essa lista lendária, vocês acharam que eu ia esquecer do jogo mais esperado dessa geração, né galera? Lógico que não, né mano? Cyberpunk 2077 tem sido esperado muitos anos no mundo gamer e com certeza está totalmente pronto para ser lançado no dia 19 de novembro, não só para a atual, como também para a próxima geração de consoles. Jogando totalmente em primeira pessoa, o jogo vai trazer um mapa extremamente explorável e bem denso. Além disso, missões, habilidades, carros, motos, armas e trajes estarão totalmente disponíveis em grandes quantidades para o jogador acessar. Quer ficar por dentro de todos os detalhes do jogo antes de comprar? Eu fiz um vídeo específico dele, tá? Que você pode conferir clicando no card agora que aparece na tela para você. Regra número 1 da Afterlife. Não preciso nem falar que é para ir na surdina, né? Sem morte, de preferência. Parece bem simples. Nossa, galera, que mês que é esse, hein, mano? Meus amigos, vamos preparar porque o negócio vai ser cabuloso. E ó, vocês estão achando que é só esse de jogo? Não é não, hein? Tem mais jogos também como Vigor no PS4, Destruction All Stars no PlayStation 5, Man Uther na nova geração, Devil May Cry Special Edition, Observer Redux, Sackboy A Big Adventure no PlayStation 5, Just Dance 2021, Evergate no Series X, Gear Statics, The Falconer, Tetris Effect e vários outros. Lembrando, se você não viu algum jogo aqui da lista, já deixa aí nos comentários para ajudar a gente a ficar antenado, beleza? E como sempre, né, galera? Se gostaram do vídeo, tá esperando o quê, meu filho? Já senta o tapão no like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Se você quiser ficar por dentro de tudo também, é só se inscrever e principalmente ativar o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando eu fizer um vídeo novo. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto